Meu nome é Marcela Carvalho, eu sou arquiteta. Estamos aqui no Hall Intimista. Eu quis fazer um ambiente mais aconchegante, para aqueles momentos realmente onde você vai ler um livro, descansar um pouquinho. Eu usei um mobiliário em tons de madeira. Nessa estante a gente consegue colocar além dos livros, documentos importantes, também os adornos preferidos do morador. No assento aqui a gente tem uma cadeira bem confortável, para deixar aquele momento mais especial possível. O tapete é uma peça essencial para um ambiente como esse, porque ele traz todo um conforto, aquece o ambiente, a gente pode andar descalço, a gente está em casa. E também tem o mobiliário planejado do Domani. Como o espaço aqui é reduzido, e o Hall Intimista geralmente é um espaço reduzido, eu fiz uma marcenaria que tem vazados, para não pesar muito no ambiente. Então a gente consegue guardar ali necessidades que a gente tem em casa, e mesmo assim não pesar o ambiente visualmente. Eu utilizei portas de fecho-toque, então a gente está escondendo toda a parte de puxador, que deixa um visual mais limpo na peça. E nas portas eu utilizei portas de correr, justamente por pensar em ambientes reduzidos. Então não perder espaço abrindo portas. Então a gente reduz ali esse espaço que a gente ia perder. Usando o planejado do Domani foi uma experiência muito satisfatória, foi muito fácil, rápido e o acabamento ficou muito bom. É um projeto que tem um custo-benefício muito interessante. Então eu queria te convidar para passar aqui no Hall Intimista, e ver os outros ambientes da primeira mostra Quartos e Varanda da Domani.